Fala turma, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou aqui em um camping em Piracaia, chamado camping em Vila Del Rey. Como vocês podem observar, no fundão lá tem a represa aqui de Piracaia. Lugar sensacional, top, top, top gente. Bacana mesmo. Hoje eu vim aqui, não vou fazer uma pescaria, mas eu vim com a família, né? Passear aqui no Natal e vou dar uma volta para a represa e vou estar mostrando belíssimas imagens para vocês. Cachoeira do Gordo, lugar lindo, muito lindo. Vale a pena, acompanha com a gente aí pessoal, beleza? Vamos que vamos então. Vou mostrar para vocês um pouco sobre o camping. Aqui a estrutura do restaurante, banheiros, tá vendo? Mais embaixo ali também há outros banheiros. Barraca aqui com a luna laranja. É o nosso acampamento. Olha que vista maravilhosa pessoal. Olha que coisa linda. Lindo mesmo. Esse lugar é sensacional. Sensacional mesmo. Olha que lindas imagens. Aqui é pessoal, nossa embarcação. A gente vai estar descendo na rampa lá. Para poder ir para a represa passear. Lugar top, top, top gente. Vocês vão acompanhando a gente aí. E é. Nossa barraca. Amora aqui. Minha filha. Na barraca lá, minha esposa. Está fazendo turismo aqui comigo. Dá um joia pessoal. Olha que é mesmo. É isso aí. Vamos acompanhar agora a descida do barco na água lá. E já vamos navegar para vocês conhecerem. Essa maravilha que é a represa do jaguari aqui em Piracaya. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que coisa linda, pessoal. Olha que lugar espetacular. Meio a natureza. Tchau, tchau. Tem uma ancorada aqui, ó. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL